E aí clã Sheldon aqui, hoje a gente tá vindo com o Blicksword TX Roguelike pra PC e Nintendo Switch por enquanto Foi recomendado aí pelo nosso amigo Firebrand que diz Ei Sheldon, finalmente lançou o Blicksword TX O novo jogo da Devolver, sabe? A desenvolvedora que criou o Entender Gungeon, Hotline Miami, Serious Sun, Inscription, Loop Hero, The Messenger e mais uns Acho que o Katana Zero também Estava esperando muito esse jogo dar uma conferida, tu vai curtir E a gente conferiu e curtiu E estou trazendo a demo pra vocês também conhecerem Vamos lá, jogar o tutorial, mas é claro A arte do jogo é diferente, é diferenciada Os personagens parecem saindo do Atari, mas o ambiente todo é tridimensional Só isso já me cativou Vou acertar a pancada no boneco Rola, ataca, carrega ataque Tá bom? Defendeu Defendeu Não é muito difícil defender Acabei de falar que não é muito difícil Tomei Beleza, tá aí o principal jogo Esquiva, defende, rola Não, pera Tá rolando uma história No final da segunda era O rei Eric e o príncipe Derek foram traídos Pelo filho mais jovem do rei O príncipe Rael Dá pra ver aí que o Rael tá Portando as pessoas, né? Somente sucumbiu ao veneno de uma lâmina maldita A espada da desolação É o nome do jogo E com esta traição de sangue A era vermelha começou Uma era de sofrimento, magia negra e aberrações pavorosas Que bom, hein? Rei Rafael Nossa, onde eu li isso? Rei Rael o desulado expandiu seu reino de terror por 200 anos Mas alguns rumores espalharam-se ao longo dos anos Versavam sobre três pedras mágicas Triforce Que teriam o poder de destruir até a espada de desolação Em um sonho Uma profecia revelou-se a uma pessoa jovem e valente O paradeiro das pedras deixou de ser um mistério Assim como o rei da desolação Não, pera É isso mesmo Beleza A gente começa aí É uma demo Só deve ter a primeira área Que se chama Floresta de Irkwood São dez áreas que a gente vai atravessar Para o nosso boneco de Atari É muito simples, né? Mas é interessante É impactante Vamos lá Começa até botando Alguns morcegos Ixi, já acabou A primeira área foi isso Encontremos um item Coração da fera Pegá-lo Para gastar mais tarde Beleza Uma vitória Ganhamos XP Vamos para a próxima fase O ataque dos morcegos tem uma renda capuchada É, um zumbi Tem a linguona dele para fora Para buscar Maçã Mais quinze de vida A área introdutória, né? Poucos inimigos Bem curta Deve ser completamente diferente Conforme vai avançar o jogo Vai ficar bem cacificadinho Ele é uma aranha Nossa, olha o alcance dessa aranha É bem legal, né? Tem que fazer a gestão da estamina, né? Não é muita estamina Olha lá aranha Aranha reage a nossa movimentação Não é muito fácil Subimos de nível Bem bom E aí, vida Ou escudo Vamos de escudo Vamos ver se a gente tanca melhor Esse jogo A gente tem uns passarinhos voando É simples, mas é bem feitinho Não tá bom não Vamos ver se ficar com o HP baixo Onde ele Pisca Uma aranha Mais dois de vida Menos um de escudo Liberar espaço Sim Vamos descartar, né? Só tem dois esgotes Para itens O morcego é bem fácil de defender Ele arma um ataque muito mais lento Curso Imagina dois desses ao mesmo tempo Tô com a vontade de chorar Muito quase, hein? Ui, ah, dentro do crítico Foi isso mesmo? Ah, é difícil Isso já Bem, vitória Vamos consumir o coração Eu gostaria de adicionar mais pontos A minha escaneira Muito baixo Difícil de administrar É o Sweet Tooth Encontramos um pão Ai, que beleza Encontramos bastante itens Subimos de nível Para aumentar o nosso dano, né? O barulho dos bichos morrendo Parece até alguém fazendo com a boca Assim, pish, pish Oia O legal, hein? Oia, ainda lá acabou Já subimos de nível, agora a gente vai fazer o seguinte, eu acho que já foram 9 fases, vamos voltar, é isso, o próximo é o chefe, então a gente vai ficar no 1.9, farmando um pouquinho, vou chegar até o level 5 pelo menos, acabamos avançando aí para o chefe, nossa, o bicho chegando a milhão, da hora em, a rolada dele, a rolada dele não é que nem o Iberto Souza não viu, se não adianta rolar em direção ao inimigo, eu tenho que sair do alcance dele, se não, estou mudando, olha aí, boa, quase hein, vamos comer um pão, vamos produzir, perfeito, derrotado, derrotado o chefe da primeira área, e aí já mostra obrigado por jogar, se curtiu essa dama adicione a lista de desejo, nos dias de hoje está 30 reais, não é um valor abusivo, é um jogo índio, é um jogo, é um valor justo, vamos voltar para a tela inicial, é coisa interessante que tem um vestiário, você pode ver essa incrível arte dos monstros que enfrentou o morto-vivo, com a lingona para fora, aracnídea, warg, a fera, sátira e o casco negro, olha que legal as graminhas, não tinha reparado, você vê né, um pouco se fez muito, muito legal, muito obrigado pela recomendação, e vocês que assistiram, gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, dá uma olhada em nossos vídeos, a gente joga jogos indie Metroidvania em recomendações, esse é um jogo indie, também uma recomendação, deixe um comentário para a gente, a gente sempre gosta de estar lendo, para perguntas mais elaboradas, tem aí no nosso canal do Discord, e fica assim, até o próximo vídeo, viva amizade!